Estou aqui na guarda fechada, vou fazer uma pegada como se fosse a emiloque no braço dele. Vou pisar no tatame, vou sair o meu quadril para fora do braço dele. Então, piso, saio o quadril, puxando o cotovelo dele para lá da minha barriga. Fiz isso aqui, já abraço na axila dele e fecho a guarda novamente. Então, abraço na axila, trago ele para mim e fecho a guarda novamente. Vou vir com a mão agora oposta, por baixo da coxa dele. Então, eu entro por baixo de tudo e saio lá do outro lado da coxa dele com a mão. Agora, eu vou usar essa minha perna que está solta para fazer o pêndulo e depois eu vou jogar para baixo para ele não cair em cima do meu joelho. Então, faço o pêndulo, trazendo ele para cima de mim. Chegou aqui, jogo ela para baixo, subo e estabilizo a posição na montada. E aí E aí Chegou aqui, jogo ela para baixo, subo e estabilizo a posição na montada. Chegou aqui, jogo ela para baixo, subo e estabilizo a posição na montada. E aí